Apesar de todo o nosso esforço, apesar da agenda 2030, pelos três últimos anos vimos aumentar o número de pessoas sofrendo fome no mundo. Isso tem a ver basicamente com dois grandes motivos, o primeiro são os conflitos, os conflitos se intensificaram, aumentaram, se expandiram em regiões como o Iêmen, por exemplo, que acho que é o exemplo que nos preocupa mais hoje, nesse momento. Mas além dos conflitos também, o impacto das mudanças climáticas, sobretudo na África, tanto na África do Leste como na África do Oeste, tivemos secas prolongadas, seguidas de período de inundação, chuvas torrenciais muito forte no sul da África. De maneira geral, isso fez retroceder o avanço de uma década que tínhamos conseguido. O que nós podemos fazer hoje é redobrar o esforço pela paz. A paz é fundamental. Sem paz não se alcançará os objetivos do desenvolvimento do milênio. A paz é uma pré-condição para erradicar a fome. Mas além da paz, também podemos nos preparar para enfrentar essas mudanças climáticas. a falta de trabalhado junto aos países para criar resiliência, que significa uma forma das populações poderem sobreviver, resistir a essa nova conjuntura climática. Isso tem a ver com, por exemplo, culturas mais resistentes à seca, variedades de plantas e animais que possam tolerar um maior nível de calor e outras coisas. E, sobretudo, um bom manejo da água. A água está se tornando cada vez mais o recurso escasso desse milênio. E é isso que a FAO tem se dedicado. Como conseguir formas mais eficientes de irrigação. Felizmente, nós temos toda a tecnologia necessária. O que falta hoje é acesso aos recursos financeiros para implementar isso, sobretudo nos países mais pobres e, nos países mais pobres, sobretudo nos pequenos agricultores. Nós nos demos conta, talvez um pouco até tardiamente, de que trabalhar junto faz uma grande diferença. E é o que nós temos feito, sobretudo em África. As três agências humanas têm trabalhado lado a lado. A FAO e o IPMA na assistência alimentária e na criação de resiliência. E o Fundo para o Desenvolvimento Agrícola no financiamento dos pequenos agricultores dos países mais pobres. Isso tem nos levado a ter projetos de muito maior envergadura. Possibilitando replicar as experiências que dão um bom resultado. E sermos muito mais eficientes. Com o mesmo volume de recursos, conseguimos fazer muito mais. Eu costumo sempre responder com o exemplo do Fome Zero. Quando nós começamos a implantar o Fome Zero, em 2002, no Brasil, todo mundo nos perguntava se um dia nós chegaríamos lá. Em menos de 10 anos, o Brasil erradicou a fome. Faltam mais de 12 anos para 2030. Então, se tiver vontade política e se os recursos financeiros forem colocados à disposição dos mais pobres, Sim, é possível. Chegaremos lá. Nós tivemos na última cimeira, em Cabo Verde, onde o tema da segurança alimentar teve muito presente. A FAO, desde Moçambique, lá em 2012, ficou encarregada de implantar uma política de segurança alimentar em todos os países de língua portuguesa. Estamos fazendo isso com muito progresso. Hoje, todos os países de língua portuguesa já têm um Conselho de Segurança Alimentar, que reúne o governo, sociedade civil, setor privado, em busca de soluções práticas, locais, para erradicar a fome. Também temos implantado uma política de apoio à agricultura familiar. Todos os países de língua portuguesa têm, por base a sua agricultura, na agricultura familiar. Pequenos e médios produtores agrícolas, que são os responsáveis não só pela produção dos alimentos que consome-se internamente, mas também pela exportação da maior parte dos produtos. Então, essas duas marcas, uma política comum de segurança alimentar e uma política comum de apoio à agricultura familiar, hoje é o fruto da ação da FAO nos países de língua portuguesa. A obesidade hoje é uma epidemia mundial. Eu cito sempre o exemplo. A região que mais está crescendo, mais rapidamente, é a África, onde a gente esperava encontrar mais fome. E são duas faces da mesma moeda, a obesidade e a fome. É a má alimentação. E a má alimentação tem tudo a ver com a mudança de hábitos alimentares, que nós passamos a consumir cada vez mais produtos preparados, com alto terror de açúcar, de sal, de ácidos graxos, de aditivos químicos, com comida industrializada, em vez de nos assentarmos a alimentação nos produtos locais, frescos, frutas, verduras, legumes, ovos, leite. Essa mudança do padrão alimentar é o grande responsável. Temos que, hoje, alertar o consumidor, em primeiro lugar, promover uma educação nutricional. As pessoas precisam entender o que estão comendo, precisam saber o que estão comendo. Para isso, por exemplo, o etiquetado dos produtos é muito importante. Ter um etiquetado que diga claramente o que contém aquele produto. E também promover esses produtos locais, os produtos frescos. As dietas mais saudáveis do mundo, como a dieta japonesa, a dieta mediterrânea, são baseadas em produtos frescos. As dietas mais saudáveis do mundo, como as 맡 pessoas a amados, por exemplo, são baseadas em um produto desmissar, rumos e caravemos чуть-lossi.